Fred, o Fred é terrível, ele destrói todos os brinquedos, não sobra nada, ele rola os móveis, destrói até a porta do banheiro. A gente recebe esse tipo de sua situação aqui na escolinha o tempo todo. Muitos donos perguntam assim pra gente, como é que eu adesto meu cachorro pra ele ficar um pouquinho mais calmo e tal? A verdade é que não existe um treino pra isso. O que existe é você gastar a energia do cachorro da forma adequada, com brincadeira, com passatempo. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer aqui na escola são as brincadeiras inteligentes, pra fazer o cachorro se interessar com uma coisa que seja saudável, e não os móveis da tua casa, o fio, o elétrico. Então o cachorro fica afogado em resolver o problema. É uma coisa muito natural no mundo dos cachorros, né? Buscar a própria comida. Vamos ver como é que a laca vai se sair aqui nesse meio tempo. Esse aqui é o pancel tabuleiro da Trixie. É um dos brinquedos que a gente mais usa aqui na escola porque ele é muito legal pra cantes pequenos e médios. E ele tem três níveis de desafio básicos, né? Então o primeiro é conseguir utilizar aqui os discos pra acessar as câmeras. No segundo, o cachorro tem que aprender a pegar isso aqui com a boca ou derrubar a patinha pra acessar essas duas outras câmeras aqui. Ou ele pode também aprender a acessar essas outras duas câmeras com a alavanca, batendo aqui nesse socinho. O legal desse brinquedo é que por mais que depois de um certo tempo o seu cachorro já acabe resolvendo rápido os problemas, você pode sempre dificultar. Pode, por exemplo, colocar pastinhas aqui, por exemplo, fruta amassada ou patezinho. Você pode colocar esse tabuleiro em cima de uma plataforma ou dentro de algum móvel. Tudo que a sua criatividade permitir, quando você vê que tá muito fácil pro cachorro, você pode fazer pra você aproveitar o brinquedo o máximo possível. Ah, uma das coisas legais que eu esqueci de falar. Se você tem um filhotinho, é legal esse tipo de brincadeira porque essa é a fase de desenvolvimento neurológico do cachorro. Então, se você oferece brincadeiras que estimulam o cachorro mentalmente, ele vai com certeza se tornar um cachorro adulto mais inteligente. Essa aqui é a segunda vez que a Laga vai fazer esse puzzle. Então, eu vou mostrar aqui pra ela todos os desafios de um novo. e vamos ver quanto tempo ela faz. Eu deixo sempre o mais fácil de pegar pro cachorro se motivar a continuar brincando. E o tempo pra descobrir cada desafio depende muito de cachorro pra cachorro. Às vezes a gente tem que dar uma ajudinha, mostrar aqui pro cachorro, depois tirar. E é sempre legal estimular com a voz, quando o cachorro tá conseguindo, tá chegando perto. Isso, vai, cara. Muito bem aqui, ó. Indica, vai conversando. Vai, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.